Mensagem do Céu O que acontece e qual a atribuição A esse tipo de pecado E há pessoas que ficam em dúvida Será que algum dia eu pequei contra o Arkhodes Contra o Espírito Santo de Deus? Então vamos lá, presta atenção só No texto de Mateus 12, de 22 e em diante Então lhe trouxeram Indemoniado, cego e mudo E ele o curou Passando mudo a falar e ver E toda a multidão se admirava e dizia Este porventura o filho de Davi Mas os fariseus ouvindo isso Murmuravam, e se não Espere demônios, se não pelo poder De Beuzebú Maioral dos demônios, no original Baalzebú, não é? Então depois eu vou explicar um pouquinho Para vocês acerca desse contexto De quem seria esse Baalzebú Não é que o nome Trocar os nomes, querido Só atrapalha para a compreensão Das escrituras, não é? Mas vamos lá Então Yeshua, porém Conhecendo-lhe os pensamentos Lhes disse Todo reino dividido contra si mesmo Ficará deserto E toda cidade ou casa dividida Contra si mesma Não subsistirá Se Rassatã espelha Rassatã Dividido está contra si mesmo Vou ler isso como fica no Em português, tá queridos? Se o adversário espelha o adversário A palavra Satanás Traduzida de Rassatã Queridos, quer dizer adversário Então se o adversário espelha o adversário Dividido está contra si mesmo Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios Por Baalzebú, não é? Não é Beuzebú Mas Baalzebú Que é aquele mesmo Baal Que vocês ouviram falar Toda antiga aliança Se fala de Baal, não é, queridos? É complicadíssimo Mas esse título Baal Não era do adversário Ele inicialmente era um título Do eterno, queridos, não é? Esse nome foi roubado Foi um nome sequestrado, não é? Vocês precisam de compreender isso Até os nomes bíblicos foram mudados Nas versões que foram sendo re-redigidas Porque muitos reis e muitos príncipes Tinham o nome Baal Como o título Baal seria Senhor, não é? Aí a partir do momento que começou a ser aplicado Ao adversário Israel rejeitou o título, não é? Não podendo mais se referir ao eterno Com o nome que havia sido profanado, não é? E aí tem tanta gente falando besteira na internet Olha, Deus é Baal Gente, pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Que falta de conhecimento histórico, não é? Todas essas coisas estão tão abertas Eu já expliquei aqui pra vocês Nome, por exemplo, como o filho de Jônatas, não é? Que tá com Mephibozete Nossa tradução, Bolchete, não é? Que era um símbolo do nome O nome dele, na verdade, era Mephibaal Como uma honra ao nome do Todo-Poderoso, não é? Só que como esse título, infelizmente, caiu nas mãos do adversário Não compreendemos como é que isso aconteceu Simplesmente, a partir do momento Todas as reproduções que foram feitas das escrituras Foram mudadas do nome final Baal para Bolchete Tá bom, queridos? Compreendo um pouquinho da história, de como aconteceu Esse título não era maligno Se tornou maligno Ah, eu acredito também que Rassatã não era maligno, não é? Mas um dia se achou iniquidade nele Eu penso assim, queridos Esse nome fala muito comigo Acerca do que aconteceu com o adversário das nossas aulas, não é? Mas vamos continuando aqui Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus Certamente é chegado o reino de Deus entre vós Ou como pode alguém entrar na casa do valente E roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo E então lhe saqueará a casa Quem não é por mim, é contra mim E quem comigo não a junta, espalha Por isso vos declaro Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens Mas a blasfêmia contra o Arrakodesh Essa não será perdoada Se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem Isso lhe será perdoado Mas se alguém falar contra o Arrakodesh O Espírito Santo de Deus Isso não lhe será perdoado Nem neste mundo, nem no porvir Então, queridos, deixa eu explicar O que é o mais complicado ainda, queridos Que a gente encontra alguns termos idiomáticos Queridos, você sabe o que significa a palavra pecado? Hein? É complicado, né, queridos? Pecado, ele quer dizer Transgressão Transgressão o quê? Eu vou voltar a falar nisso Transgressão a lei Mas como ninguém quer te explicar isso Ele fala a palavra pecado E muitas vezes você pode chamar de pecado Que nem pecado é, não é? A mesma coisa acontece com essa palavrinha dolorosa Que é blasfêmia, não é? Olha, blasfemou, não é? Blasfemou o quê? O que é blasfêmia? Você sabe o que quer dizer a palavra? Ah, não sei, Celso Eu só sei que é ruim Gente, aí fica complicado de você entender as escrituras E o que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é uma heresia Ô, Celso, agora você me ajudou Trocou seis por meia dúzia Ficou lindo, 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 né? Também não sabe o que é a palavra heresia São palavras complexas demais E estão no âmbito que você Idiomaticamente, vamos dizer assim É aquela coisa que eu expliquei para vocês outro dia Sobre o Kadosh, né? Sobre o santo Que santo, na verdade, quer dizer separado Então a gente não consegue compreender O que que raio que essas palavras querem dizer No meu vocabulário, não é? Olha só A heresia é um insulto ao eterno É uma oposição intencional Algo que ele disse ou fez Vocês entendem, queridos? Então, aí você vai compreender o que é uma blasfêmia É um ato, é, é, intencional O ato, ninguém pode pecar contra o Espírito Santo sem querer Queridos, ninguém peca contra o Espírito Santo sem querer, tá bom? É importante você compreender isso Porque tem pessoas aí se torturando Que falou alguma bobagem Falou alguma besteira E se pecou, blasfemou contra o Espírito Santo Queridos, a ação da blasfêmia Ela é intencional As pessoas viram os milagres Elas viram o que estava sendo feito Pelo dedo de Deus Pela Rua Rakodes O Espírito Santo do Senhor E elas atribuíram aquelas coisas boas De uma pessoa boa Em que não havia mácula Não havia palavra contra a Torá Elas sabiam que aquele homem Era um homem de Deus Elas sabiam Mas mesmo assim Elas se opuseram às ações Por causa do poder da terra dos viventes, queridos O poder do homem Eles se opuseram ao santo Com uma intenção De não perder o poder Que estava sobre a vida deles Tá bom? Você vai ouvir falar Novamente de Baal Zibu Que é reconhecido como Sar Rasheddin Sar Rasheddin é o príncipe dos demônios Não é? Em 2 Reis 1, 2 Diz o seguinte Aí vocês vão ver a importância De não se traduzir nome, né queridos? Porque se perde tudo E caiu Zacarias pelas grades de um quarto alto Em Samaria Adoeceu Enviou mensageiros e disse-lhes Ide consultai a Baal Zibub Olha aí O nome ali já está traduzido Diferente do que o Beuzebú Na nossa versão Na nova aliança Deus de Ekron Se sararei dessa doença Mas o anjo do Senhor Disse Elias O tesbita Ele arro Disponte e sobe Para encontrares com os mensageiros Do rei Samaria Disse-lhe Porventura não há Deus em Israel Para ir e consultar a Baal Zibub O deus de Ekron E por isso Assim diz o Senhor Da cama que subiste Não descerá Mas sem falta morrerás Então Elias Eliarro partiu Queridos Aqui nós temos uma conotação Do próprio Eterno Chamando a Baal Zibub De Deus De Deus Um título Elohim De um principado De uma autoridade espiritual Não é? Então queridos Nós vemos o permear Desta figura aí Durante toda a antiga aliança Durante toda a nova aliança Não é? E Yeshua fala claramente Quem é Baal Zibub Não é? Ou Baal Zibub Ou Baal Zibub Tem várias versões E várias colocações Na tradução dos textos Que nós lemos Está como Baal Zibub Não é? Então queridos Ele coloca que ele é o Ha-Satã Ele diz exatamente isso Se Ha-Satã está dividido contra Ha-Satã Se o adversário está dividido contra o adversário Não é? E nós atribuímos a Ha-Satã Algo que pertence ao eterno Isso é pecado gravíssimo, queridos É gravíssimo você chegar para uma pessoa Que está pregando Pela Rua Hakodes Pelo Espírito de Deus Fazendo milagres E operações de milagres Por medo da Rua Hakodes Por isso, queridos A ninguém eu julgo O temor que eu tenho O temor que eu tenho no meu coração Pode construir tempo Pode construir o que quer que seja Queridos, eu não vou Não sairá de minha boca Não é? Palavra infamatória contra a autoridade de ninguém Porque eu não fui eu Coloquei eles lá E não serei eu que os removerei Exceto se o eterno disser Assim diz o Senhor Aí é diferente Se ele me mandar disser Então eu direi Mas se ele não me disser Eu não vou dar ideias Não é, queridos? Hebreus 6, 4 É impossível, pois Aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial Se tornaram participantes Da Rua Hakodes O Espírito Santo de Deus Provaram a boa palavra de Deus Os poderes do mundo vindouro E caíram Sim, é impossível Outra vez renová-los Para o arrependimento Visto que de novo Estão emadeirando para si O Filho de Deus Expondo a ignomínia Porque a terra Que absorve a chuva Que frequentemente cai sobre ela Produz a erva útil Para aqueles Por quem é também cultivada E recebe bênçãos Da parte de Deus Mas se produz espinhos E abrolhos Rejeitada é E perto está da maldição E o seu fim É ser queimado Queridos Todas as vidas Podem ser analisadas Pelos frutos Todas as vidas Não é? E a sua e a minha Não são exceções Não é? Quem tem de analisar Nossos frutos Não é? É claro Se alguém chegar E nos aproximar De nós Ela vai ver Se nós falamos Pelar o Acodes Não é? E muita gente Vai tomar raiva da gente Ódio Querer o mal Sabotar YouTube Sabotar rádio Não é? O adversário Vai soprar o vento Até para virar antena Como ele fez ali No mar Com o nosso Senhor E o Yeshua E os Chalerem Os emissários Os apóstolos Não é? Então nós vamos Sofrer perseguições Verdadeiramente Nós vamos sofrer perseguições Compete a nós O julgamento Das nossas obras Você E eu Sobre nós mesmos Nós temos de nos analisar Todos os tempos Como é que nós estamos E se verdadeiramente Nós estamos vivendo aquilo Que nós nos propusemos E se não estamos, queridos Nos arrependamos Voltamos ao Eterno Enquanto houver vida Há esperança Meu querido e minha querida Porém, meus amados Pecado contra o Aracodes É um pecado Intencional Você precisa Acontecer essa situação Onde você está vendo Os milagres Você está vendo As obras Do Eterno Você está vendo Aquela pessoa ser usada Pelo Todo-Poderoso E você chegar e dizer Essa pessoa Está endemoniada Essa pessoa está falando Coisas Pelo Espírito de Rassatã Queridos Isso é muito sério Não é? Então pode ver Que não é a coisa Mais simples do universo Você pecar Contra o Aracodes Não é? E aí dá para compreender Também uma coisa Que nós temos falado Repetidas vezes O Eterno é um Arua é outra E Yeshua É outra pessoa Não é? Pecado contra o Pai Contra o Filho Ah, perdão Mesmo que você fale Uma grande bobagem Como eu vejo Tanta gente Falando bobeiras Amaldiçoando Todo-Poderoso Que me arrepia Queridos Quantas vezes Eu choro Choro Eu não aguento Ouvir falar Aquelas coisas Do meu pai Não é? E na sequência Eu fico pensando Que poder Que amor Que autoridade Ele tem De perdoar Isso Mas quando é A obra dele Quando é a ação Darua Hakodes Quando é a ação Dessa pessoa preciosa Intercessora Maravilhosa Que nós temos Junto ao pai Você conhece Como Espírito Santo De Deus Não tem problema Não é? Então Essa questão Apesar que a melhor Tradução seria Espírito do Santo Mas tudo bem Fique tranquilo Não vamos deixar Que nominativas Afastem você Da compreensão Dessa revelação Tão maravilhosa Não é? Quando nós vemos A sua atuação Do Espírito Santo De Deus Meus amados E nós dissermos Que aquilo É uma obra De Shedim É uma obra De demônios É uma obra Do próprio Ha-Satã Isso é blasfêmia Isso é pecado Contra o Hakodes Isso é não reconhecer A lei E intencionalmente Chamar o mal De bom E chamar o bem De mal Eu espero Que vocês Possam compreender Tirar aí Essas caras Ninholinhas Que fica aí na mente Não é? O adversário é louco Quando a pessoa Está se aproximando Fala Olha, será que você Não pecou contra o Espírito Santo Uma vez na sua vida? Não pecou contra o Arua Hakodes? Queridos, o pecado Contra o Arua Hakodes Você tem que reconhecer Que era o Eterno Saber que era de Deus E você atribuir Ao adversário isso Você já fez isso Meu amado Minha amada Não fez, não é? E você aí Que foi cheio da Arua Cheio do Espírito Santo Batizado Todas essas coisas mais E aí você caiu E não tem volta Não é impossível Renovarmos Que tipo de queda Que está se falando aqui? Queridos Aqui está falando De um tipo de queda De negar tudo Queridos De pecar Blasfemar Contra o Arua Hakodesh Contra o Espírito Santo De Deus Vocês entendem Essas coisas? São situações Bem definidas Bem diversas Não é? Não tem como você Ser restaurado Numa questão Como esta De você ter provado Do bom dom celestial E todas essas coisas Eu espero que você Não deixe o adversário Te acusar de coisas Que ele não tem direito Não é? E outra coisa Queridos O pecado contra o Espírito Santo A pessoa não pensa Se ela pecou Porque ela já não tem Mais como ser tocada Pelo Espírito Santo Que ela negou Então se você ainda está Se arrependendo Dos seus pecados Pode acreditar Você não pecou Contra o Espírito Santo Arua Hakodesh Continua agindo Na sua vida Não é? E é ela que faz Você está ouvindo Inclusive Essa explicação maravilhosa Que existe Dentro das escrituras sagradas Acerca dessas questões Tão profundas Tão profundas Que eu espero Que possa edificar A sua vida De modo maravilhoso Tchau